Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões, através do telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984867633, ou ainda, pelo e-mail estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.br. Faça contato, nós estamos aguardando, é muito importante ouvir a sua opinião e poder ajudá-lo nas suas perguntas, de alguma forma, contribuir para o nosso esclarecimento. Nós temos uma reprise aos sábados, às 23 horas, 11 horas da noite, e no nosso site vocês vão encontrar os quatro últimos programas, e ainda no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, vocês vão encontrar todos os programas gravados até a presente data. Então, com esse contato, a gente consegue fazer um estudo e, ao mesmo tempo, nos esclarecermos. No nosso estudo de hoje, nós vamos estudar a mensagem número 112 do livro Fonte Viva Que Farei? É uma pergunta, e nós vamos ouvir na voz da nossa locutora, Daniela Lapidos. O que farei? Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10 Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da boa nova. O grande trabalhador, na revelação, não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se fostes chamado a fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então, como nós vimos no capítulo 22, Atos dos Apóstolos, e o Emmanuel, ele traduz para nós com uma outra percepção mais detalhada, e nós vamos segui-lo aqui no nosso raciocínio. Mas antes eu gostaria de ler alguns trechos aqui desse capítulo 22, de Atos dos Apóstolos, que ele é bem interessante, em que Paulo, ele está dizendo para as pessoas, Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho, e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco, e fui até lá para prender os seguidores deste caminho, e trazê-los presos, concorrentes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Então aqui é Paulo de Tarso ainda mostrando a sua caminhada, quando ainda era Saulo, e a sua tarefa era de perseguir os cristãos. E aí nós sabemos que mais à frente, Paulo se converte. E como é feita essa conversão? E aí é Paulo que continua. Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim, e eu caí no chão, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei, quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu, Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. E Paulo continua, Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à lei, e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar. Chegou perto de mim e disse, Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante, comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse, Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado e os seus pecados serão perdoados. Então aqui começa a grande transformação de Saulo em Paulo. Ele tem a oportunidade de ver Jesus, aquele que ele tanto perseguia e neste momento em que ele percebe a grandeza de Jesus e ele diz, aí variam as traduções, né? Senhor, o que devo fazer? O que farei? Em outras traduções. Senhor, o que queres que eu faça? O sentido é o mesmo. Paulo se coloca à disposição de Jesus perguntando, e agora? Daqui para frente, o que eu tenho que fazer? E todos nós tivemos essa oportunidade que nós chamamos a porta de Damasco. Todos nós temos um momento em que nós temos que parar realmente diante de Jesus e nos perguntar, e agora o que farei? E a decisão ela é muito importante porque dependendo das nossas ações nós vamos resgatar aquele nosso passado ainda delituoso e trabalharmos para nos melhorarmos e fazer aquilo que Jesus nos espera. divulgar o evangelho de Jesus mas principalmente testemunhar exemplificar. Nós temos que ser exemplos porque todos nós sabemos que a palavra convence mas o exemplo arrasta. Então é importante que nós sejamos exemplos. cada um de nós que já despertou que já conhece Jesus que já começa a entender o seu evangelho que nós coloquemos em prática porque é isso que Jesus espera de nós. Essa é a nossa missão. A missão de Paulo foi divulgar e ele foi divulgar exatamente para os chamados gentios aqueles que estavam fora do mundo dos judeus dos hebreus aqueles que estavam em outros locais e Paulo nós sabemos que fez tudo isso muito bem. E aí voltando ao texto de Emmanuel é importante nós entendermos que Paulo recebeu a missão claramente diretamente de Jesus. Nós recebemos a mensagem de Jesus através do seu evangelho. Só que como o Emmanuel nos lembra milhares de companheiros quer dizer nós ainda somos muitos que nos aproximamos do evangelho mas ainda com aquele culto na palavra dele inveterado aquele culto persistente ao comodismo. Nós queremos fazer o evangelho mas a nossa maneira isso eu gosto isso eu não gosto isso eu faço aquilo eu não faço ou seja somos poderíamos chamar meio cristãos e nós sabemos que todos nós que ficamos em cima do muro se nós não fazemos o bem certamente nós vamos acabar fazendo o mal então nós precisamos realmente nos modificarmos então o evangelho é para a nossa transformação moral a nossa transformação interna e aí o Emmanuel nos lembra como dominarei quer dizer tem pessoas que chegam ao evangelho e aproveitar o evangelho bom com essa palavra aqui eu vou poder dominar todo mundo vou ter o dom da palavra e vou usar isso para domínio das pessoas outro já diz como descansarei ah eu já entendi está tudo bem não vou fazer mal para ninguém mas vou ficar aqui tranquilo deixando o tempo passar e aí está tudo certo não vou fazer nenhum mal mas é um engano torno a dizer aquele que não faz mas o bem acaba facilitando todo o caminho para o mal e o Emmanuel nos lembra e os roubos se multiplicam estranhos reprováveis e incompreensíveis quantas vezes nós fazemos pedidos estranhos realmente até nas nossas preces e em momentos de dificuldade somos ainda mais reprováveis porque muitas vezes a gente pede para nós alguma coisa em detrimento daquele outro nosso irmão que também precisa e às vezes precisa muito mais mas nós ainda somos egoístas nós ainda puxamos para nós no velho ditado farinha pouca o meu pirão primeiro então infelizmente nós ainda temos essa visão e é isso que nós precisamos colocar em prática porque Jesus nos mostrou que somos todos irmãos estamos todos no mesmo barco mas ele está no leme e esse barco às vezes parece que balança parece que vai afundar mas tenho certeza Jesus nos disse tenho fé e a gente vai em frente o Emmanuel ainda nos traz há quem peça reconforto barato na carne ah se eu ganhar na loteria ah se eu puder ficar assim assado a gente só quer benesses há aqueles que reclamam afeições indébitas ah se fulano gostasse de mim se Beltrano me amasse existem pessoas até que fazem preces pedindo para que essas pessoas se aproximem e isso é um risco porque será que realmente essa pessoa é aquilo que você espera será que você merece às vezes essa pessoa às vezes a gente não merece aquela pessoa às vezes está num nível tão acima espiritualmente que não é o momento de nós convivermos com ela ainda nós precisamos crescer o Emmanuel nos lembra ainda quem suspire por negócios inconfessáveis ah eu vou fazer isso Deus me ajude eu vou dar o golpe em todo mundo mas vou me dar bem infelizmente ainda tem pessoas assim e outros que exigem recursos para dificultar o serviço da paz e do bem então a pessoa quer realmente ter recursos para fazer guerra para combater para destruir e aí a gente tem que parar para pensar tudo isso é pedido em débito não foi isso que Jesus pediu para nós fazermos o Emmanuel continua o grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal então Paulo de Tarso nos deu o exemplo ele não pede nada nenhum benefício ah senhor está ok agora eu já descobri o senhor já vou seguir o seu evangelho o senhor me leva para o céu não é assim muito menos ele pede favoritismo ah então por favor o senhor ajuda fulano beltrano todos aqueles que estão nas nossas igrejas não é assim não é assim façamos o nossa parte o nosso trabalho se nós fizermos a nossa parte tudo nos será acrescentado mas temos que fazer a nossa parte Emmanuel ainda nos lembra não roga isenção de responsabilidade nem foge ao dever da luta então também é muito difícil Paulo nos demonstrou que não é fácil lutar não é fácil vencer aquilo tudo que aparece nas nossas frentes os obstáculos as dificuldades mas principalmente lutar conosco mesmo lutar contra as nossas más tendências lutar contra as nossas dificuldades e a gente vai ter que ir à luta mas não estamos isentos de responsabilidade cada um de nós tem uma tarefa e a maior tarefa que nós temos é crescermos espiritualmente cada um de nós tem que se esforçar nesse sentido e aí quando Paulo pergunta a Jesus que farei ele diz a Jesus compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia será que nós já entendemos isso que nós temos uma imposição de nos esforçarmos Paulo entendeu por isso ele é considerado um dos maiores apóstolos um daqueles que realmente entendeu a mensagem do Cristo errou muito achando que estava acertando seguindo a lei de Moisés mas depois ele teve tempo se dedicou se esforçou e corrigiu Emmanuel nos lembra e o mestre determine que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício e foi exatamente o que Paulo fez foi a luta contra ele e foi divulgar o evangelho com o próprio sacrifício e aqueles que tiveram oportunidade que não conhecem conheço a história de Paulo de Tarso ela realmente é um grande incentivo para todos nós e Emmanuel nos faz uma exortação se foste chamado a fé não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual então essa é uma orientação muito importante que nós não peçamos a Jesus não peçamos a Deus nada que possa nos beneficiar em contrapartida a algum irmão nada que nos coloque em destaque muito pelo contrário Jesus nos disse aquele que se humilhar será exaltado há uma recomendação de que quando entrarmos num templo uma casa de qualquer pessoa que jamais sentemos nos primeiros lugares e depois tenhamos que sair ali quando o dono da casa nos convidar a nos retirarmos mas que a gente sente o mais longe possível lá no fundo num lugar bem simples com humildade e se o dono da casa resolver nos chamar aí sim nós seremos exaltados mas não nos vamos nos oferecer para os primeiros lugares até porque somos os trabalhadores da última hora na minha percepção então ainda há tempo estamos todos trabalhando buscando nosso auto aperfeiçamento buscando ajudar aqueles que ainda não conhecem o evangelho divulgando e nós estamos fazendo a nossa parte a grande maioria dos homens do meu entender que já conhecem o evangelho de Jesus estão se esforçando uns mais outros menos mas é importante que realmente como coloca aqui o Emmanuel procuremos com o Senhor o serviço então o serviço é o mais importante qual é o serviço que eu posso realizar divulgar exemplificar fazer a caridade ajudar aquele nosso irmão que ainda precisa mais do que nós e aí a gente vai em frente a sua infinita bondade nos reserva esse serviço está sempre reservado para nós e nós precisamos aprender como diz Emmanuel caminhar vitorioso para a sublime renovação então é muito importante neste momento em que a gente entenda que o nosso serviço ele está reservado e que nós temos que realizá-lo da melhor maneira possível aquilo que a gente ainda não consegue que não nos frustre que não nos deixe preocupado porque Jesus sabe exatamente a nossa capacidade mas tudo aquilo que a gente puder fazer de boa vontade com dedicação em nome de Jesus e sobretudo em nome de Deus será realmente abençoado como dizem muitos irmãos seremos agraciados pela bondade divina e reconhecidos no momento adequado assim meus irmãos com esta mensagem que nós nos perguntemos sempre que farei Mestre Jesus como posso me melhorar e que possamos receber as intuições o amparo da espiritualidade maior para realizarmos a nossa parte assim como Paulo de Tarso realizou tão bem e que também nos serve de exemplo meus irmãos muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou estudo das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier